No vídeo de hoje, eu tive que ir ao porão às 3 da manhã e não foi uma boa ideia. Rapaziada, é o seguinte, agora são mais ou menos uma e pouco da manhã. Olha só, dá pra vocês virem aqui na Alexa. E mano, estamos indo lá pra casa dos meus pais. Sim, essa hora a gente tá indo pra lá. Aqui do nada começou uma chuva muito forte, mano. E meio que as luzes estão meio piscando, tá ligado? Como se a energia tivesse quase pra cair. Ou seja, vamos ficar sem internet, sem luz e sem nada que usei energia elétrica, né? Então decidimos basicamente ir pra casa dos meus pais. E às vezes até dormir por lá mesmo, tá ligado? Porque lá, pelo que eu perguntei pra ele, não está chovendo. Por mais que seja a mesma cidade, lá não está chovendo. Inclusive, mano, olha isso aqui. Tem nada a ver com o assunto, mas isso aqui é uma bolinha, né? Do Mike brincar e do Ted também. E isso aqui é aqueles ossinhos que eu comprei e tudo mais, que são de cachorro, né? Esse ossinho, falar a verdade, eu não sei se eu vou dar pros cachorros, tá? Eu comprei pra fazer uns shorts, que inclusive já deve ter saído no canal. Se você não assistiu, entra aí no canal, olha os shorts aí que vocês vão curtir, mano. Mas enfim, vou chamar a Natália agora e nós vamos direto pra casa dos meus pais. Porque a gente já até combinou de fazer uns jogos da madrugada e tudo mais. Vai ser bem legal, tá ligado? Então, bora lá. Galera, é o seguinte, já chegamos aqui na casa dos meus pais. E vocês não vão acreditar no que a Natália está pedindo pra eu fazer. Gente, eu só estou pedindo pra ele lá do imporão buscar o carregador do pai dele. Pois é, porque simplesmente a gente não trouxe o nosso carregador. Nosso celular tá acabando a bateria e a única pessoa que tem um carregador que carrega o nosso celular é o meu pai. Só que o carregador dele ficou lá no porão, porque ele foi lá fazer algumas coisas e acabou esquecendo o carregador lá, né amor? Sim. O problema é que tá de madrugada, tá ligado? Tá muito tarde, já tá todo mundo dormindo e aí você quer que eu vá lá no porão essa hora da noite. Por favor, meu bem, eu não posso ficar sem celular, eu tô com sono. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou lá rapidão, vou procurar esse carregador, trago ele, a gente carrega e assiste um filme então. Antes de dormir, eu quero assistir um filme, pode ser? Combinado. Então fechado. Vou lá. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui agora na área do porão e mano, eu confesso que eu já arrependi de ter vindo buscar esse carregador, viu? Olha como que tá escuro, mano. Vocês não tão vendo nada, vocês só tão vendo minha mão aqui, mas pra cá é o porão. Isso aqui ó, é a escada que vai até o porão, não dá pra ver nada, mano. Ó, vou acender agora uma lanterna. Ai, calma. Ai, tá. Acendendo a lanterna, dá pra ver que tá tudo escuro até lá embaixo. Eu acho até que eu vou segurar a lanterna assim pra vocês conseguirem me ver, né? Beleza, vamos lá. Vamos começar a descer essa escada aqui. Não tem nada aqui embaixo, né? É, a gente já viu umas coisas meio bizarras aqui no porão, Mas mano, tem um tempo já que a gente não vê nada. E pelo visto, realmente não tem nada aqui no porão, tá ligado? Nada de novo. Essa lâmpada podia tanto acender. Enfim, vamos continuar aqui. Tem alguém aí? É, não. Obviamente não tem ninguém aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui pelo visto tem umas bicicletas, algumas coisas bem velhas. Vocês já viram bastante coisa daqui. E eu, pela verdade, não faço ideia de onde meu pai pode ter colocado esse carregador. Eu espero inclusive que vocês estejam me vendo, tá? Mas enfim, deixa eu dar uma olhada. Por aqui eu acho que não foi, mano. Porque se meu pai tivesse colocado o carregador aqui... Eu acho que ele ia estar querendo jogar fora o carregador, né? Quem coloca no meio de um entulho um carregador de celular? Aqui também não tá. Pode estar nos cantinhos desses, ó. Tá vendo? Tem uns cantinhos que pode armazenar um carregador, tipo assim. Sei lá, às vezes ele tava andando e deixou o carregador cair do bolso dele, tá ligado? Ele vem aqui, gente, porque tem algumas coisas aqui que ele usa, tá ligado? Até mesmo pra arrumar algumas coisas e tudo mais. Olha isso, mano. Olha o tanto de resto de madeira que tem aqui. É. Tudo que tá aqui, galera, dá pra utilizar pra alguma coisa, né? Pelo menos eu espero. Então, por isso que fica armazenado aqui embaixo. Porque senão eu já tinha jogado fora. Aqui embaixo, inclusive, eu acho que é terra. Então, tá aqui. Se quiser usar em alguma construção, tem terra aqui debaixo, né? É. Essa aqui pra mim é a parte mais bizarra, mano. Porque essa parte é mais fechada, tá vendo? O peto aqui é mais baixo. É. Se bem que não dá pra ver diferença. Mas tem um degrauzinho aqui que a gente sobe e aí a gente chega nesse lugar. Que, mano, é tudo escuro. Vocês não têm noção. Não dá pra ver nada. E as coisas todas, sei lá, meio abandonadas aqui embaixo, tá ligado? Ai, mas vamos lá. Ele vem aqui às vezes porque, olha só, tem até uma máquina aqui de cortar madeira. Então, dá pra fazer muita coisa por aqui, tá ligado? É, deixa eu vir por aqui. Ah, achei! Boa, aqui, ó. Encontrei o carregador do meu pai. Agora eu tenho que levar lá porque ele... Quem tá aí? Vocês ouviram esse barulho? Tem um animal por aqui? Mano, fez um barulho, vocês viram? Como se fosse alguma coisa meio que correndo pra dentro de algum buraco, alguma coisa? Mano, que estranho. E a lanterna tá meio falhando. Olha, a lanterna tá ficando fraquinha, mano. Olha que bizarro. Por que a lanterna tá falhando, mano? Olha que tanto de coisa, mano. E eu acho que foi por aqui que esse barulho aconteceu. Ó, tem uma caixa ali, vocês tão vendo? Ó, a lanterna tá falhando. Olha isso, a lanterna... Eita. Calma aí, ficou tudo escuro. Oi, lanterna... Tá. A lanterna tá falhando, gente, olha. Que estranho. Ela não tá funcionando. Ela fica ligando e desligando por algum motivo. Mano, essa lanterna... O que que tá acontecendo com ela? Eu não sei o que que tá acontecendo... O que é isso? O que que você tá fazendo aqui? Eu desci, ué. Por que você tava demorando? Nossa. Você me deu um susto, véi. Por que que você veio aqui embaixo? Ué, meu bem. Você tava demorando. Eu vim ver. Por que que você tava demorando? Nossa. Não, mas daqui eu simplesmente vim. Achei o carregador, inclusive. Só que aí eu escutei. Um som. Um som estranho. Vindo mais ou menos daqui, eu acho, ó. Era como se fosse um bicho, tá ligado? Correndo. Nossa, inclusive tá muito ruim essa luz. Tá mesmo. Meu Deus. Aí, ligou. Deixa eu te falar. Será que não é um gatinho, não? Mas por que que você acha que é um gatinho? Ué, a última vez que tava fazendo barulho aqui no porão era um gatinho, cê lembra? É, mas o gatinho não tava aqui no porão. Ele tava ali em cima. Mas realmente, era bem perto aqui. Pode ser que tenha algum animalzinho por aí. Uai, meu bem. Vamos procurar gatinho. Não, meu bem. Gatinho. Meu bem, eu já procurei. Já procurei. Sério, eu procurei em todo esse porão. Eu procurei praticamente em todos os lugares aqui. Se tiver um gatinho, ou ele não vai querer aparecer, ou na verdade não tem gatinho nenhum. É, meu bem. O pior é que faz sentido. Agora, uma coisa bem bizarra que eu encontrei foi essa caixa aqui, ó. Ah, não. Voltou. Voltou a falhar. Que estranho, véi. Essa lanterna, toda hora, ela começa a falhar do nada. Mano, sério. Aí. Voltou. Sério, é bizarro. Porque toda vez que eu aponto a lanterna pra essa caixa, ela simplesmente para de funcionar, a lanterna. Ai, meu bem. Você tá falando sério? Sério. Eu não vou nem apontar pra ela de novo. Meu bem. Então vamos embora daqui? Por quê? Ah, amor. Você já achou o carregador? Não tem por que a gente ficar aqui mais. É. Aqui, ó. Você tem razão. Tá, vamos embora daqui, vai. Vamos sair daqui logo. Mas eu confesso que eu achei bem estranha aquela caixa ali, viu? Não tem por que a gente ficar aqui. Não tem por que a gente ficar aqui. Não tem por que a gente ficar aqui.